É, Formigão, já tamo listo, tamo na pegada, porque lá fora tem 600 pessoas que a gente tem que animar. Tamo sem formiga, aqui tá a Camila ensaiando, hein? Camila? É, rebentando. Aqui tem umas frutas que a Formiga já comeu, 25 mil frutas. Mesa recheada, hein? Tem umas pulalhas aqui que a gente pediu, 200 pulalhas, só colocaram 5. E vamo aí, eu vou falar agora. É, Lanê! Sim, gente. De Deus! Ok, meus dois sólidos. Só atração para mulheres, não atração para homens. Aí, homens! Onde são os homens que é de culpa das mulheres? Onde são as mulheres? E mandam os homens, ou os homens, como se é de fala? Cadê as mulheres? E o espanhol tem dois mil... Por aqui? Por aqui? E Camila atrás de uma. Ui! Adoro! Agora sim, ele gostou, não é? Vamos a fazer um vibe que colocou todos os jurados do Jura. Derecha. Não somou tudo, tudo. Esquerda. Adelante. Raquel. Cuidado. 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 De novo, não é? Esquerda. Adelante. Para trás. Derecha. Esquerda. E faz. Toma. Toma. Menor, vem cá. Vem cá. Agora você não quer desistir, né? Vem cá. Não pode passar isso. Derecha. Esquerda. Para adelante. Para trás. Que é o que está passando aqui, ok? Muito cuidado. Segunda parte, vamos fazer... Tra, tra, tra. Ok? Direita. Esquerda. Para adelante. Para trás. Derecha. Esquerda. E... Tra, tra, tra. Compadre. Está tudo bem? É um baile que é fácil de aprender. Os homens vão me gostar. As mulheres enlouquecer. Hagamos uma fila. Quero ver pegadinhas. Onde todo mundo... Dá uma voltecita. Voltecita. Agora prepara a fila. Prepara a fila. Prepara a fila, Raquel. Pum, pum, pá. Derecha. Derecha, esquerda, adelante, atrás. Derecha, duro. Toma, toma. Derecha, esquerda, adelante, atrás. E para trás. Tra, tra, tra. Derecha, esquerda, adelante, atrás. Derecha, esquerda. Toma, toma. Derecha, esquerda, adelante, atrás. Derecha, para trás. Tra, tra, tra. E o baile é pegadinho. E é sensacional. Aqui em Saguá, tu sabe. É fenomenal. É todo ruim. Tem uma fila. Pra lá, pra lá. Vamos orçar pra lá. Ele disse assim. Derecha, esquerda, adelante, atrás. Derecha, duro. Toma, toma. Derecha, esquerda, adelante, atrás. Derecha, esquerda, aí. Tra, tra, tra. Derecha, esquerda, adelante, atrás. Derecha, esquerda, adelante, atrás. Derecha, embaixo, atrás. O baile é pegadinho. E é sensacional. Aqui na fila. É fenomenal. O que é que há? O que é que há?